Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Kakashi, você vai ganhar um super coraçãozinho ninja mega atômico nos comentários em 3, 2, 1, conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal! Eu não uso mais berço! Por que meu pai deixa esse berço aí? Eu não uso mais ele... Ele tá me zoando, eu acho! Gostou do berço, filho? Pai, eu não uso berço mais, eu sou um bebê! Você é um bebê! Eu não sou um bebê e nunca serei! Hum, até comprei um berço novo pra você! Eu uso até a sua máscara! Você acha que eu sou aprovado de usar a sua máscara? Hum, é, você é aprovado sim! E, e, papai Kakashi? O que? E quando você vai ser Hokage? É, eu, Hokage? É, eu tenho certeza que um dia você vai ser Hokage! Não, eu não quero ser Hokage não, eu só quero... A Tsunade tem que te dar o post de Hokage, papai! Não, tem muitas pessoas com muita mais chance de ser Hokage! Ah, quem? É, o... O Naruto? Não! Ele nem sabe que eu existo! Deixa eu pensar, pode ser o... Posso falar pra todo mundo que você é meu pai? Não, não, pode ser o Gai-sensei, pode ser o Hokage! Eu vou ser o Hokage, então eu vou falar pra todo mundo que você é meu pai! Não! Por que? Eu tenho que ser oculto! Você não pode aparecer, ninguém sabe que eu tenho um filho! Ah! Só porque você tem muitos inimigos, papai? É, eu tenho uma ideia que você pode fazer! Ah, então! Não, pera, eu tenho uma ideia que você pode fazer! Sidori! Comprei vários livros pra você, ó! Ah, tá bom! O que que tem... Deixa eu ver aqui... O que que é esse aqui? Jardim do quê? Não, 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 tá! Nossa, mas quanto livro? Esse não dá! Pequeno Minerador, o que que é isso? Nada! Tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem! E que tal um dos seus filmes? Que tal? Não, filme não, filho, você tem que treinar! Nossa, papai! Que? Tá, então vamos fazer o seguinte, papai! Hum? Que tal a gente... Ih, eu falei aqui você, meu pai! Quê? É que eu queria participar dos exames chunins, junto com o Cucu no Romário! Hum, deixa eu ver... Não! Dambu? Hum, não! Se bem que... Eu sei! É! Eu posso colocar você em algum time da Vila da Areia! Não, da Areia! É, você fica como um ninja entrado lá! Eu... 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 Eu combino mais com... Com a Vila lá do... Do Raio! Do que... Do Areia, eu acho! Ah, você nem sabe usar o elemento raio, filho! Papai, eu sou especialista em raitão, papai! Deixa eu ver... Ó, primeiramente... Eu tenho super... Que cai super raitão, quer ver? Aham, mas tá aqui fora da casa, filho! Mas eu... Tá, vamos treinar lá na frente, então! Pera, deixa eu fechar... Ah, me sentindo chacalana! Caraca! Não, não posso seguir aqui dentro, né? Tenho que ir lá na frente da Vila, pera! Vou te mostrar! Tchu! Viu, papai? Gostou da minha velocidade? Gostei, eu! Tá, papai, olha só! Presta atenção! Vou carregar primeiro meu chakra de Raiton Caraca Raiton, o que que quem cai? Chegou, vai Caraca Vou fazer chover, quer ver? Você não consegue fazer chover, filho Você tá fazendo chover? Tô, e agora, ó Raiton Raiton É, filho, acho que a gente vai ter que estudar um pouco você E eu não gosto quase nada de chakra, sabia? Eu não tenho só o seu sharingan Por que que eu não tenho o sharingan? Porque o meu sharingan Eu não posso te contar a história Ah, tudo bem, mas olha só, olha, olha Gostou? Gostei, claro que eu gostei Cadê você, papai? Papai? Papai, cadê você? Papai, cadê você? Onde você foi? Tô aqui, filho Pera, isso é uma habilidade sua? Não O que que você fez? É uma habilidade do meu sharingan Que eu tô... Mostra de novo, mostra de novo Tá bom, ó Caraca Pera, não tem nada aqui? Não, não tem nada, ó, na árvore, na árvore Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Na árvore, tá vendo? Aham Caraca E quando eu vou ter esse sharingan? Filho, acho que nunca Nunca? Vou ter a habilidade do Mangekyu sharingan seu? É porque ela não é do clã, ataque Pera, então esse olho não é seu? É, digamos que foi um presente de quando eu me formei na escola ninja Você é um dos projetos do Shin Uchiha? Não, eu não sou nenhum projeto de Shin Uchiha, não Do Orochimaru? Não Danzo? Não Tem certeza? Tenho Eu ganhei de presente quando eu me formei Quando eu era Ah, tudo bem Pera, você ganhou do quarto Hokage? Ele tinha sharingan? Não, eu não ganhei do quarto Hokage Ah, tudo bem, então Tá, esquece isso, então Tá, então eu vou treinar Olha só, papai Eu vou mostrar pra você Eu sei a habilidade de shuriken jutsu, ó Só uma pergunta Já que você não pode meio que ficar sendo visto por ninguém Você vai aprender tudo isso aonde? Vendo você Algumas coisas de você Os seus livros também Os livros É, tá vendo essa habilidade aqui do Raiton? Tô vendo Ó, vou te dar uma batida pra você ver Quer ver? Vai Olha Cadê você, papai? Lá atrás de você Caraca, isso é muito rápido Mas você viu como é forte de poder? Eu vi como é forte Destruiu até o teu clone? Ah, ah Mas filho, agora você tá muito tempo aqui fora Tempo pra dentro Ah, mas então Então, deixa eu pegar então uma maçã, então Vai indo sem mim Maçã É? Ai, não Você promete pra mim que só ia pegar uma maçã e ir embora? É, eu tô com fome de maçã É bom, mas eu vou colocar uma pessoa com você O quê? Vou colocar uma pessoa te seguindo Um cachorro Aqueles seus cachorros? Aham Então bota Pera Aqui Vai atrás dele Acho que ele vai atrás de você Verdade Posso invocar? Pode, vai Eu já fiz o contrato Coloca seu nome no contrato Relaxa, já fiz o meu contrato com ele Então vai Entendeu a pergunta Vai Porque como eu fiz o contrato com ele Por que você fez isso? Ah, é porque eu já tinha mexido no seu pergaminho de contrato com o cachorro Já é? Não me bate com isso Tudo bem Ele vai cuidar de mim, tá? Vai indo lá pra casa Vou deixar os meus olhando pra você Tá Tá Eu tenho que achar uma maçã aqui Por aqui Hum, tem maçã por aqui? Será? Hum, eu tenho que achar algum lugar que tem maçã Hum, eu sou ninja de elite Eu tenho que achar onde tem maçã Ai, aqui não tem maçã também Talvez aqui 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 Não tem maçã Eu não acho mais maçã Eu senti você Ai, garotinho Ah, quem é você? Tobi Pera Seus olhos Você tem um xaringã Não? Não Não é um xaringã isso aqui? É Ué Pera Sua roupa vermelha Nossa Você é um cara da Ambu? Isso Eu sabia Por causa que você tem máscara Meu pai nunca viu Minha máscara é diferente É Que da hora Você é mó engraçado Quem é teu pai, hã? Ah, meu pai é Kakashi Hataki Prazer Show Travel Hataki Hum, Kakashi É Interessante Você conhece meu pai? Ah, já ouvi falar Ele é famoso, né? Você deve ter feito muitas missões dele É que ele é o famoso Kakashi O ninja copiador, sabe? É, eu conheço ele O ninja dos mil jutsus Esse aqui é uma invocação minha dele, ó Que tal a gente ir até ele, hã? Quem? Você quer conhecer meu pai? É Ia ser bem legal, não ia? É, mas olha só Olha só Olha o que eu sei fazer Eu sou especialista em Highton Olha pra ali Highton? Highton! Pera Highton! Nossa Você é bem forte, hein? Você gostou? Gostei Tá Opa Eita Pera Faz isso de novo Posso ver? Hum... Não Opa Vou tentar atacar uma shurika em você Pera Atravessou você? Uhum Como que... Pera Você tem a mesma habilidade do meu pai? Talvez Que legal Eu tenho que mostrar isso pra ele Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vamos lá Papai Me esperei por mim Ah sim Qual que é o seu nome mesmo? É Toby, né? Toby Isso, beleza Papai Papai, acorda Ai, eu tenho a chave de casa Papai Vem Papai, você tá no banho? Não, eu tô na cozinha Ah, tá Ah, tá Vem Papai O que? Olha só Eu trouxe um amigo muito legal seu Um amigo muito legal? Aham Que amigo? Olha aqui Vem aqui fora Deixa eu dar uma olhada Não, não É o cachorro Olha lá Essa roupa Essa massa É O nome dele é Toby Toby? É Olá, cacaxi Essa roupa não é Dambu De quem que é? É Dambu sim, cacaxi Nessa roupa não é Dambu É da Akatsuki Akatsuki que é ladrão que você não gosta? É, que tentou pegar o Naruto Akatsuki, você usou o Kamui no braço do Deidara? Como se sente sendo um ladrão, cacaxi É um ladrão? Como assim? Por que um ladrão? Esses olhos não pertencem a você Espera Eu vou tirar essa máscara Tira, 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 tira Tira essa máscara Tira Tira Quem é esse? Óbito Lembra de mim? Espera Você Você tá vivo? Eu não conheço Quem é esse, cara? Você me deixou lá Mas eu achei que você tinha partido Você se conhece? Você nem verificou Simplesmente se foi Você mandou E tinha ninjas vindo atrás de a gente Ai, quem é esse? Quem é esse? É o Óbito Não importa Você me abandonou E ninguém me abandona Quem é esse, papai? É o meu amigo Que me deu o Sharingan Espera O Sharingan é seu? Espera Esse Sharingan é seu? É meu Ah, agora entendi Por isso você tá com o outro olho fechado Mas por que você tá nessa organização, Óbito? Tô usando eles pra cumprir um objetivo meu Um objetivo seu Sabe o que eu vou fazer? O que, filho? Spider-Dite Ah, Shidori Nossa, beleza Beleza Eu atirei a história, eu acho Acabou O que foi? Você destruiu o amigo Que acabou de voltar Mas ele era do mal, não era? Mas eu podia fazer ele virar do bem Você é o Naruto Por acaso, Shidori Sabe o que eu vou fazer? É Cadê você? Olha, meu cachorro vai Vai te atacar Cadê você? Joga em cima Vou embora Ah, não Papai Papai Cadê você? Papai Poxa Minha Ah, não Não